Vai meu irmão, pega esse avião, você tem razão de correr assim, desse frio, mas beija o meu Rio de Janeiro, antes que um aventureiro lance em mão. Pede perdão pela duração dessa temporada, mas não diga nada que me viu chorando e para os da pesada diz que eu vou levando. Vê como é que anda aquela vida à toa e se puder me manda uma notícia boa. Vai meu irmão, pega esse avião, você tem razão...